Oi, queridos, bom dia! Bem-vindos ao nosso canal Spirit Coaching e quero convidar você que é novo aqui no nosso canal a fazer parte dessa nossa comunidade que quer o despertar da consciência, a expansão da consciência se inscrevendo no nosso canal você aciona aqui o sininho de notificação e você vai ser notificado cada vez que a gente lançar um vídeo novo nós normalmente lançamos os vídeos toda quarta-feira às 10 da manhã e hoje é o último dia dessa nossa websérie Os Iluminados eu comecei a falar semana passada sobre o Dom Miguel Ruiz e hoje eu vou falar um pouco mais sobre ele se você ainda não assistiu da semana passada eu acho que seria melhor você assistir primeiro aquele e depois vir pra cá e você pode depois explorar todos os iluminados sobre os quais a gente falou aqui Então hoje, dando continuidade quero falar com você sobre os compromissos que o Dom Miguel Ruiz diz que são mais importantes do que todos os compromissos velhos que podem estar te fazendo de alguma maneira algum mal algum tipo de retrocesso impedindo sua caminhada no desenvolvimento da sua consciência que compromissos são esses? então vamos lá o primeiro livro que ele escreveu são os quatro compromissos toltecas ou os quatro compromissos, eu acredito vou falar pra vocês desses quatro o primeiro é seja impecável com sua palavra nossa, o que quer dizer isso? então vamos começar pela palavra impecável impecável significa sem pecados sem mácula sem engano como é que a gente faz pra ser impecável com a palavra? eu tenho os meus filtros pessoais que eu quero compartilhar com você quando a gente vai falar uma coisa tenta colocar uma censura entre aquilo que você pensa e aquilo que você fala então as minhas censuras são assim em primeiro lugar isso que eu estou falando é verdade? esse é o primeiro ponto o segundo ponto é isso que eu vou falar além de verdadeiro é necessário? ok e vamos supor que aquilo que eu quero comunicar é verdadeiro é necessário tem mais um filtro vai magoar alguém? vai ferir alguém? e se for ferir magoar e ele é verdadeiro e é necessário simplesmente você tem que arrumar uma outra maneira de falar e expressar o que você tiver que expressar eu tenho treinado isso desde que eu li esse livro chamado os quatro compromissos do Dom Miguel Ruiz e o feedback que eu tenho das pessoas é o seguinte nossa Kátia você fala com propriedade outras pessoas me dizem assim você não fala muito mas quando você fala eu tenho vontade de parar para ouvir então esse é o feedback que eu tenho e que eu espero que você consiga ter também é importante você entender que ser impecável com sua palavra é um treino porque a gente fala demais principalmente os brasileiros a gente fala o tempo todo e principalmente ainda mais as mulheres as mulheres tendem a falar mais que os homens e a gente não precisa falar tanto a gente pode falar muito menos e muito menos para fora e um pouco mais para dentro percebendo o que acontece com você porque quando você está falando indo lá para fora os processos internos passam desapercebidos e você fala muito mais do que você está vendo e das outras pessoas e dos acontecimentos do que aquilo que realmente importa para o seu autodesenvolvimento ok? primeiro compromisso seja impecável com sua palavra se você só treinar esse eu te garanto que no mínimo 50% dos seus problemas se resolvem vamos ao segundo compromisso o segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal como assim? é muito difícil principalmente quando se trata de pessoas que moram com você e fazem ou falam alguma coisa para você algo que o D. Miguel Ruiz diz é que a gente tem a expectativa de que as pessoas que moram com a gente ou as pessoas próximas as pessoas que a gente ama nos conhecem e isso não é verdade absolutamente ninguém te conhece nem sua mãe nem seu marido nem sua esposa nem seu filho ninguém te conhece e talvez nem você mesmo se conheça então ter expectativa de que alguém sabe quem é você é uma ingenuidade ninguém te conhece ninguém sabe o que se passa lá dentro de você e muitas vezes nem você mesmo então levar algo para o lado pessoal normalmente é um engano da outra pessoa porque seja lá o que for que ela disse não se refere a você quem conhece o meu curso online ponto zero sabe com um pouco mais de profundidade o que eu vou falar agora nós todos criamos como se fossem filtros através dos quais a gente olha o mundo esses filtros correspondem a crenças que a gente tem a pensamentos negativos que a gente tem ao tipo de educação que nós tivemos a faculdade que você fez a educação que você teve em casa os programas de TV os noticiários que você assistiu a religião na qual você foi educado tudo isso são filtros que na minha linguagem se chamam formas pensamento e a gente olha o mundo através destes filtros ninguém olha o mundo com clareza então quando alguém olha para você e diz alguma coisa para você do tipo você é um inconsequente você não sabe o que está dizendo e assim por diante essa pessoa certamente não está dizendo isso para você em primeiro lugar ela não te conhece em segundo lugar ela olha através dos próprios filtros em terceiro lugar na mais pura verdade ela está dizendo isso para si mesma porque você é apenas um espelho para ela portanto seja lá o que for que alguém te disser ou te fizer não leve para o lado pessoal porque não é com você é dela com ela se uma pessoa na rua qualquer um desconhecido te diz alguma coisa te fala ah você é um ignorante como a pessoa é um desconhecido você vai pensar imediatamente essa pessoa não me conhece ele deve ser um louco deve estar falando consigo mesmo pois bem leve esse pensamento até mesmo para as pessoas que moram com você para as pessoas próximas esse foi o segundo compromisso o terceiro compromisso é não faça suposições ou não tire conclusões isso principalmente em relação a outras pessoas a gente pensa que por que tal pessoa disse isso e fez aquilo a nossa conclusão óbvia é essa tal não é porque assim como os outros não te conhecem saiba que você não conhece ninguém e você não tem a mínima ideia do que o outro está pensando de quais são as intenções dele de por que ele fez alguma coisa você simplesmente não sabe parta da premissa de que você não sabe nada não confie naquilo que a sua mente diz para você porque a mente simplesmente está aí criando pensamentos não confie nos seus pensamentos lembre-se não tire conclusões você não sabe nada então não é porque alguém fez isso e depois aquilo que você pode dizer a sua opinião a respeito de uma pessoa ou ter uma ideia fazer uma suposição do que ela vai fazer ou do por que ela fez saiba que você nada sabe bom vamos lá ao quarto compromisso o quarto compromisso é faça sempre o seu melhor como assim eu não faço sempre o meu melhor a gente faz mas a gente se cobra muito então tem um dia que você teve uma excelente noite de sono você tomou seu café da manhã favorito ouviu sua música favorita pela manhã e o dia flui bem porque você é capaz de dar o melhor de si naquele dia mas talvez na próxima semana você pegou um resfriado ou você não dormiu tão bem então o seu melhor não é o mesmo melhor que foi no outro dia faça sempre o seu melhor de acordo ao dia de hoje e hoje esse é o meu melhor então aqui nos meus vídeos pode ser que você diga aquele outro vídeo da Kátia ela estava mais disposta sim pode ser mas hoje esse é o meu melhor e aquele outro dia aquele foi o meu melhor isso se refere também aos quatro compromissos porque não é fácil ser impecável com sua palavra não é fácil não levar as coisas para o lado pessoal ou não tirar conclusões mas você pode sempre fazer o seu melhor treinando os quatro compromissos ok uma coisa importante também de fazer sempre o seu melhor é que você não vai se culpar você vai dizer esse foi o meu melhor melhor que eu pude fazer podia fazer nada mais ok o domingão ruiz deixou um quinto compromisso também que é muito importante mas você só vai agregá-lo depois que você treinar um pouquinho os quatro primeiros o quinto compromisso é não acredite em ninguém nem você mesmo nem aqui no que eu estou te dizendo não acredite em nada em ninguém por que porque os pensamentos são simplesmente pensamentos a mente cria pensamentos o tempo todo os pensamentos comparam julgam interpretam criticam e é pra isso que eles servem além de fazer continha quando a gente precisa somar subtrair fazer o nosso livro caixa é pra isso que serve a mente a gente tem uma inteligência muito mais poderosa do que a mente e ela se chama consciência o estado de consciência é um estado de presença constante de silêncio interno consciência do seu entorno e presença e é isso que o espírito coaching quer trazer pra você um estado constante de presença espero que você tenha aproveitado bem a nossa websérie dos iluminados espero trazer mais conhecimento e um pouco mais da minha experiência pra você nos próximos vídeos te espero semana que vem quartas às dez e aí e aí